Quem é mais burro, eu ou o Gabs? Dá pra colocar veado? Nem cabe veado, moleque veado tem seis letras! Seu burro, seu idiota! Veado tem cinco! Keep talking and nobody explodes. Uma pessoa vai ter uma bomba, a outra um manual. A pessoa do manual tem que dar instruções pra pessoa da bomba e a pessoa da bomba precisa seguir a risca pra não ser explodida e desarmar a bomba. Jogamos eu, Gabs e Souzones e olha só. Deixa o like! Tá, vamos lá. Você tem quantos fios? Três. Três fios, tá. Quais são as cores deles? Um é branco, dois são azuis. Tá, se não houver fios vermelhos, corte o segundo fio. Perfeito! Olha, Gabi, você foi bem! Símbolos, tá? São quatro símbolos. Um é um ponto de interrogação de cabeça pra baixo. Outro é um C virado com um ponto no meio. Outro é um E virado com um trema. E o outro é um espelho de mão. Parece um espelhinho de mão. Você pega na mão assim e olha no espelho. Peraí, deixa eu entender. Apenas uma coluna abaixo contém todos os quatro símbolos do teclado. Pressione os quatro botões na ordem que um símbolo aparece de cima pra baixo. Tá, repete. Interrogação virada de cabeça pra baixo. Ser horizontalmente virado com um ponto no meio. E horizontalmente virado com um trema. Você sabe o que é um acento trema? Não sei o que você acha que você tá falando, mano. Que porra é um trema, velho? Dois pontos em cima. E um símbolo que parece um espelho de mão. Você vai primeiro clicar no tre... No B com trema, tá? Vai clicar no espelho. Espelho. Vai clicar no C e por último você vai clicar no ponto de interrogação. Agora, botão vermelho escrito aperte. Botão vermelho escrito aperte. Tá, vamos lá. Se o botão é vermelho e no botão está escrito segure, pressione imediatamente e solte o botão. Não está escrito segure. Se tem mais de duas pilhas... Quantas pilhas tem na bomba? Uma... Uma gorda e duas palitos. Tem um indicador aceso escrito FRK? Nossa, tanto nome bom pra ter vai ter essa bosta aí. Tá, então no caso, aperta e segura o botão e vai soltando... E vai pra soltando um botão pression... Não, é eu que tenho que ir pra cá, peraí. Se você começar a pressionar e segurar o botão, uma faixa colorida irá acender à direita do módulo. Tá, branca. Tá, faixa branca. Solta quando o marcador do tempo tiver um 1 em qualquer posição. 3, 2, 1... Perfeito! Bex a Zé, parabéns, você fez o tutorial. Quantos fios tem? Seis. Seis fios. Tem fio amarelo? Tem um, é o primeiro. Tem um fio amarelo e tem fio branco? Não, sem fio branco. Não tem fio vermelho? Tem um fio vermelho. Puts, véio! É muito confuso, caso contrário, caso contrário, tem que ficar casando... Corta o quarto fio! Procura um chamado jogo da memória. Memória, alguma coisinha. Gênio... Gênios, deve ser o gênios, né? Não, não. É memória, literalmente memória. Pressione o botão correto para continuar para o próximo estágio do módulo. Complete todo o estágio para desarmar o módulo. Tá, já entendi. Eu sou burro, mas nem... No visor tá aparecendo o número 3. Aperta o botão na terceira posição. Próxima rodada, tá aparecendo o número 1. Aperta o botão com o número 4. Ok. Agora apareceu o número 4 no visor. Aperta o botão com o número 4. O próximo agora aparece o número 1. Aperta o botão na mesma posição que você pressionou no estágio 1. Ixi. Qual que era o primeiro mesmo? Ok, fiz. Agora 1, de novo. Aperta o botão com o mesmo número que você pressionou no estágio 1 de novo. Vai, repete, repete. Vou. Let's go. Era o número, não a posição. O botão com o mesmo... É, o mesmo número. Você lembra qual era o número? Não. Estou entre 2 e 3. 2 ou 3, Gabs. Ai, meu Deus. Eu não estou... Não, esse não. Foi, foi, foi. Tá, agora tem um que... Porra, eu não sei o nome desse fio. É outros fios, só que tem uma coluna de... Numerável de 1 a 3 e A, B, C. Nossa, esse fodeu, Guinness. Fios sequenciados, tá. A primeira aparição do fio vermelho é... Isso é um 0, não, C? Não, ele está no A. Oi? Lê tudo, que tem tudo que está escrito na primeira aparição do fio vermelho. Primeira aparição do fio vermelho. Corte se conectado ao C. Beleza, não está. Segunda aparição agora. Corte se conectado ao B. Beleza. A terceira? Terceira aparição do fio vermelho. Corte se conectado ao A. Ok, perfeito. Vamos para o próximo. Agora, no próximo, tem dois fios azuis e um vermelho. Ou seja, é a primeira e a segunda aparição do fio azul e a quarta do fio vermelho. Mas não são três fios? Então, dois azuis e um vermelho. Então, por que você falou quatro? A quarta aparição... Porque é a quarta aparição dele. Já apareceu três antes, lembra? Ah, é. Verdade. Nossa, você é esperto. Olha só. Vamos embora, vamos embora. Primeira aparição do fio azul. Corte se conectado ao B. Não, ok. Segunda aparição do fio azul. Corte se conectado ao A ou C. Ok, cortei. Quarta aparição do fio vermelho. Corte se conectado ao A ou C. Beleza, cortei. God Games. Próximo. Somente um fio preto. É, corte se conectado ao A, B ou C. Foda-se, ok. Dois azuis agora. Dois azuis? Então, é a terceira e a quarta aparição do azul, né? Isso. Tá, corte se... A primeira. A terceira. A terceira aparição da primeira desta rodada. Vai, corte se conectado ao... Pera aí, qual que é? B. B. Tá, não tá. Ok, e o segundo? Corte se conectado ao A. Foi. God Games. Tá, agora... Cabe saindo muito lá, comecei. Tá, esses foram os fáceis. Agora, procura a palavra vem. V-E-N-N. Vem? Uhum. Vem pra onde? Brasília? Diagrama do vem... Diagrama do vem é essa bosta aí? É, tá. É o seguinte. Você vai ter que me guiar precisamente agora. A gente tem que se livrar de seis fios. Seis. Você tem quatro minutos, Gabis. Fora de me apressar, cara. Acabei de começar, nem sei jogar com essa merda. Nem tenho jogo. O primeiro fio, ele é branco, não tem LED e tem estrela. O que eu tento fazer aqui? Que? Esse aí foi o que quebrou o cabelo de todo mundo. Esse aqui é um saco. Ele é um fio branco, não tem LED, mas tem estrela. Tá, fio branco, não tem LED... E tem estrela. Eu corto ou não corto? Cala a boca, deixa eu pensar. O fio é branco. Eu começo da onde nesse diagrama? Do C? Pra onde que eu vou? Sentindo horário, antiorário. Como que eu faço aqui, cara? Você tem que pegar a secção de todo o diagrama que contém a interseção de algo que é branco, sem LED e com estrela. Você tem três minutos. Para de me apressar e aqui não fala se o fio é branco, o que que eu faço com o fio branco? Ele é branco... Não, ele é branco... Branco, sem LED, com estrela. Calma. Calma aí. Branco, sem LED, com estrela. Chate, eu vou morrer! Eu achei o com estrela e o que não tem LED. Como que eu sei? Eu não sei fazer isso, eu não sei fazer essa merda. Eu não sei fazer essa bosta. Foda-se. Tá, então vamos trocar. Tem um aqui agora. Eu não sei o nome disso, a gente nunca fez. Ele é um visor cheio de setinha e com o botão escrito enviar embaixo. Se vira, me ajuda. Pera aí, enviar embaixo? É, mas eu não sei o que isso aqui quer dizer. É uma senha de cinco dígitos. Tá, ok. Achei aqui. Você tem dois minutos. A respeito da senha. Para de me apressar! Ó, os botões acima e abaixo de cada letra irão rodar pelas possibilidades daquela posição. Às vezes uma combinação das letras disponíveis vai combinar com uma das senhas abaixo. Pressione o botão de enviar quando a palavra correta for inserida, tá? Quais são as letras que tem aí? É, CMYHK. C... Hã? CMYHK? Isso! Você tem dois minutos. Pera aí, mexe as letras. Vai para cima e para baixo no Y. Que letras que tem? CMYHK, 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 CMYHK. Mas como que eu sei qual que vai... Hã? Tenta escrever cinto. Cinto com S ou com C? Com C, né? Ué, tem cinto? Não tem, não dá. Na segunda letra só tem O e U de vogal. O e U? Tá, peraí, peraí. O e U de vogal. Um minuto, Gabs! Estou, filha da puta! Tenta a torta, touro! Touro! Não tem U na terceira. Gabs, eu vou morrer, Gabs! Tem U, né? Deixa eu ver se tem alguma que tem U. É, dá para fazer lugar? A palavra. Não. Caraca. É... 40 segundos, Gabs! Ah, calma. É muito pouco tempo, cara. Bota mais tempo. Dá para colocar veado. Nem cabe veado, moleque! Veado tem seis letras! Gabs! Seu burro! Seu idiota! Veado tem cinco! É uma mulher, moleque! Esquece o veado! 27 segundos! Calma aí. Pode ser consoante na segunda, né? Coloca flora. Flora, dá? Ah, não. Não tem UTF na primeira. Cheio! Tá na segunda? É, cheio. Não! Ah, eu vou ganhar um segundo! Um segundo! Eu vou fazer minha porra! Foda-se! Corra! Corra, não deu! Corta! Não deu! Coita! Morri! Ai, 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 ai. Ai, Guilherme, você me deixou na cabeça. Eu quase bati meu dedo que eu quebrei. Mano, eu passei mal na parte que o Guilherme falou que viado tinha certeza. Nossa, Guilherme, você é muito burro, cara. Se eu só contar, cara... Mano, eu estou sob pressão, cara! Tá ligado? Mano, não, na moral, cara. Ô, Gabs, posso ser bastante sincero? Você foi muito melhor do que eu pensei que você ia ser. Foi God, foi um herói. Por que? Estou surpreso, eu achei que... É porque o diagrama de Venn, ele é muito difícil. A gente demorou uma pá pra aprender aquele diagrama maldito. Não, e tem outros ainda, Gabs, você vai ver ainda. Mas, enfim, ó, primeiro, ok, não deu certo, mas eu anotei que o Guilherme fez três módulos. Se inscreva, Cilão! E aí, o Guilherme falou.